Mês-versário do Baby Loures! Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Hoje, o Matheus faz um mês de vida. Na verdade, foi ontem, dia 13, mas ontem era dia dos pais, que a Glendinha quis fazer a vestinha hoje. Mas o tema é o que eu quero falar com vocês. O tema é incrível, cara. Eu abri caixinha de perguntas lá no meu Instagram e vocês chutaram de tudo, mas ninguém acertou. Eu vou ler até algumas aqui que vocês mandaram, que eu achei ideias maravilhosas, inclusive. Quem sabe por dois meses, três meses, quatro meses, né? A Glenda faz. Mandou safari, né? Porque o quartinho dele é de safari. De girafa, porque a gente chama a Glendinha, né? De girafa. Circo, friends. Friends é muito bom, Glenda. Dere essa ideia. Mandaram da família Loures, do X, que eu achei muito bom, de YouTube, enfim. Super Mario. Mandaram muitas ideias boas, mas ninguém acertou. O tema oficial, antes, deixa eu explicar. Pra quem não sabe, Glenda e Lucas são fanáticos pro futebol. Sim, a Glenda é fanática pro futebol. Só que a Glenda torce pra um time, que é o Atlético aqui da nossa cidade, né? De Minas Gerais, Atlético Mineiro. E o Lucas é cruzeirense fanático. E aí os dois, eles combinaram de não conversar de futebol, porque eles brigavam, realmente eles brigavam quando chegava nesse assunto. Quando tá jogando Cruzeiro vs. Gala, eles não podem nem comemorar assim perto um do outro, porque senão o outro acha ruim. E é uma treta familiar. E a temática é Cruzeiro vs. Gala, gente. Então o look tinha que ser ir com a blusa do seu time. Eu estou de Cruzeiro, porque eu sou cruzeirense. E vamos ver o lookinho aqui, ó. Julinha está de... Mas com o delineado azul, você já tem um sangue azul aqui. Não, não. É porque eu amei o delineado da Camis mesmo. Ah, que cor? Que time é nude? É, time Arla. Só time. Malteiro está azul. Malteiro está azul. Eu vou botar minha blusa no Atlético. O BH está de Cruzeiro. O Mo está de Cruzeiro. Vamos ver. E lá a gente vê o restante dos looks, a festinha. Vamos embora. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a Maratona Camila Louros. Temos vídeo todos os dias. Sábado e domingo. Partiu. E olha o que eu vou levar para a Glendinha. Hoje foi o dia de lançamento das minhas makes com a Gucci. E a Glendinha não pôde vir, porque ela está organizando o meu adversário. Mas eu vou levar para ela. Olha que lindo o kit. Juro, se você ainda não garantiu o seu kit, vai lá, gente, no site. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá? Olha que lindo, gente. É uma paleta multifuncional. Aqui os pincéis. Quatro tons de batons que são maravilhosos. Maravilhosos, né? Só que assim, são lindos. Eu estou usando um neste exato momento. Olha que lindos. Sério, maravilhosos. Tem quatro cores de esmalte. Esse preto X, branquito, 24 horas. Vermelho, deixa o like. E o rosa, oi família. Tem essa paleta de sombras. Três cores de delineados incríveis. O azul que a Júnia está usando, o marrom que eu estou usando. E o rosinha que eu vou fazer uma make com vocês esses dias aí, tá bom? Acompanha lá no story para vocês não perderem. E é isso, partiu. A gente não sabe se a gente leva a nossa filha. Não sei. Ai, gente. VH, o que você acha? Que a Cindy vai ou não? A Glenda autorizou ela aí. Verdade. O Matheus ainda não tomou a vacina e também... A cachorra da Glenda, a Chanel, ela é meio ciumenta. Então, deixa a sencinha aí. A chave vai ficar no período chapéu. Que dó. Ela está do vidro olhando, gente. Vou pegar a deixar ela aí. Tio PH. Dá tchau pra ela, gente. Tchau, filha. Mas ela ficou aí com o Jean e com o Tinaldo. Jean não quis ir porque não tem a blusa. Ó, gente. Vê se isso é motivo. E o Tinaldo está resolvendo os treinos aí da casa. A mamãe, você daqui tipo o Jean, eu acho que todo dia ele está com a blusa do Tinal. É verdade. Você tem um ponto. Chegamos aqui numa loja para comprar um presentinho. Olha isso aqui. Tem as roupinhas, velho. Do cruzeiro, do galo. O amor, o amor, o outro chega a coçar, amor. Vão? Vão. Deixa eu ver se ele vai levar o jeito. Pega aí pra gente ver se você sabe. Ó, a mão. A mão. Olha ele. Ó. Vamos ver o que a gente vai comprar de presentinho. Aqui tem a vibe dos brinquedos. Só que ele é muito bovinho, né, gente? Fazendo um mês, né? Então, acho que os brinquedos ainda não é... Entendeu? Igual da última vez. O Luiz queria levar esse boneco. Pô, velho. Isso aqui é quatro anos pra cima, lá. Eu pensei no fundo. Não, amor. É igual o Luiz. Olha, a tia Leita indo conosco também. Eu vi. Ah! P.H. Ah! Ai, Júnia, entra aí. Vem cá, gente. Caraca! P.H., velho. Você tem que comprar essa banheira. Pro seu baby. Pro baby Louris, seus. Véi, o time... Olha aqui o casal rival. Que gracinha, Aila. Muito fique. Gente, é muito fique. Muito fã fique. Chegamos. A festa tava marcada pra quatro horas, são cinco horas. Eita, fé. Daqui a pouco o Matheus já tá dormindo e nós chegando na festa. Também é errado você chegar muito no horário, entendeu? Às vezes a pessoa tá preparando ali, um pouquinho, coisinhas, a pessoa chega lá quatro horas em ponto, no prego. É, não, é verdade. Tem que chegar um atrasinho mesmo. Mas um atrasinho de meia hora, P.H. Meia hora, a gente atrasou uma. A gente atrasou um bolo, mas é um bolo, não, né? Não. O presente é bolo. Pegamos aqui, gente. Olha a blasfê da minha mãe também. Vamos entrar então. Cadê? O presente do bolo, nada a ver. Ah, parabéns pra Matheus. Cadê ele, né? Cadê ele? Tá dormindo? O chanel. Não, ele tá lá em cima, gente. Eu tava tentando... Olá! Olha, eu tô falando com vocês. Tudo bem? Cruzeiro ou reinando aqui. Só a Júnior pra contar a história. Não, eu tô me apresentando. Até a Ayla que fala que a atleticana tá de nude. Não, não sei se eu sei como é que ele tá com... Como é que o Matheus tá... Ele tá de cruzeiro? Eu tô falando aqui. Não é possível. Não é possível. Vamos lá, vamos lá. Ó, presentes. Minha linha, que você não conseguiu ir lá hoje. Olha, eu vou falar com vocês, eu tava babando nos stories. A gente tava assim, ó, galera, eu quero. Cadê? Presente, bolo. Bolo. O Sinop é o que mandou, não tem de nada. O Sinop é o problema. Leva, né? Não tem de nada. Tá bom, gente. Eu vou te dar café de nadar. E o presente... Cadê? Vamos abrir aí, ó. Que nem eu sei o que eu vou colocar. Cadê o outro? Ah, aí. O presente... Esse é o presente que vai gostar. Mas diz a... Mas diz a Glenda que o bebê não enxerga direito até dois meses, não é? Não enxerga direito até três meses. Fica... Enxerga mal. Pois é. Aí enxergou mais uma atleticana. Acharam outra atleticana? Não precisa. A cor da atleticana é a chave. Ó, agora eu tava comentando dentro do carro. Que vai ficar... Ele vai ficar entre a cruz e a espada, tadinha. Ele vai ficar assim, saber o que fazer. Eu também acho. Ah, eu acho que ele vai vir a vacina. Nem pra um, nem pra outra. Você é americano. É o terceiro time fake, gente. Aê! A tia! Oh, shit! É, gente, eu perdi mesmo. Oh, meu filho, ele tá de cruzeiro! Torcida, baby! Eu sou, gente. Parabéns! Parabéns! Vem ver o presente, Matheu. Matheu, vamos abrir. Cadê? Já abri. Ó, Matheu, pra você! Aê! Glória do cruzeiro! Eu vou ser completamente vencida na vida. Gente, olha isso. Ele tem caixa de cruzeiro. Ah, é o tal do canguru! Gente, a Matheu tem que... Cada vez que ela vem cá, ela traz uma coisa super... É uma coisa super... Não tem que ser muito... Uhul! Ele tá olhando isso. Ele tá muito lindo. Vamos subir pra gente ver... Como que está... A decoração. Que legal! Gente, ficou muito legal! não é olha aí gente que é muito legal a parte atleticana parte cruzeirense olha que fofinho caro os danos olha fizeram verde também para o américa o américa gente que é o que eu falei que vocês que é o terceiro time que tem aqui na nossa cidade ele é verde aí olha aqui velho a bolinha a não ai veio muito fofo eles fizeram verde é o gramado é do américa mesmo eu não tô vendo tô vendo agora eu entendi não é o esquece não é o américa gente que linda chuteira velho eu falei bota um azulzinho só para poder contar tá certo tá certo ai gente ficou muito legal amei oh meu deus eu fiz minha fotinha com ele olha como que eu já tô amou vamos eu falei assim eu falei gente quem vai pegar ali eu pego tranquilo geralmente a gente tem medo ele vai a gente tava chorando assim sem parar é só que o mês é pouquinho né mas a gente não gostaria de deixar passar passar porque é um momento muito especial a gente tá vivendo um sonho é um sonho que esse primeiro mês foi foi pesado foi fácil principalmente para glenda eu falo que o meu trabalho é substituível né agora ela não ela precisa comparecer de todo dia porque ele depende totalmente dela tem sido uma grande guerreira deus obrigado pai muitas felicidades muitos anos de vida pois a realidade é o grande campeão cruzeiro cruzeiro querido não compartilho jamais vencido só sua mãe ganha cantando do galo gente a amiga ajuda ela sabe cantar nunca gente a linha dormiu primeiro que o mateu primeiro que o mateu oh bebezão dormiu gente tava até sonhando amiga você cantou parabéns você cantou parabéns e veio dormir você não comeu nenhum docinho não nossa amiga perdeu tava bom é delícia olhinho creme brûlée com frutas vermelhas hummm muito bom eu não sei o que é creme brûlée creme brûlée eu entendi que você tava me dando também não sabe nada e ela tá assim o que é creme brûlée olha aí o que é creme brûlée eu não sei ninguém sabe ninguém sabe creme brûlée é uma sobremesa feita com creme de leite ovos açúcar e baunilha com uma croce de açúcar queimado com maçarico hummm tipo é assim sabe achei chique a outra tá dormindo ela tá dormindo ou ela tá comendo quando que você vai conseguir na mansão levar ele gente eu acho que logo é porque agora já fez um mês pois é que eles falam que assim a criança só fica melhor na aglomeração com pessoas depois de três meses quando ela tomar a última vacina aham só que pra uma mãe ficar três meses empurrada dentro de casa vai bom é difícil né mas olha ele se comportou super bem hoje ele nem chorou chorou ou eu perdi não tá bem não fiz não que eles choraram não se chegaram foi a hora que ele parou de chorar porque ele tava chorando com muito viu ele tava chorando que não tinha ninguém aí quando chegou todo mundo ele ficou feliz realmente ele precisa de o que? de interagir com as pessoas aham então ó logo logo teteu na mansão louro já tem ideia da temática do segundo mês? tenho já? eu já falei com vocês eita segredo, segredo mas comentem aí dicas pra Glendinha né deixa nos comentários dicas de temas porque tem até os 12 meses aí tem tema todo mês gente e aí a gente ajuda porque é muito difícil viu é né eu faço mas não é não é prima um beijo pra você um beijo gente foi muito bom receber vocês bom te ver a gente tá com muita saudade mas é eu também gente pra quem se via todo dia não, não fala não tchau bebezão e vocês tem uns aos outros entendeu e eu fico sozinha eu fico gente a gente vai vir te ver toda vez tá bom tchau a gente vai vir lá a gente vacuna sendo mãe de um baby verdade verdade você vai ter que trocar a fralda nossa quantas horas por dia? oito ou quem é isso Camila vai ter que trocar a fralda oito fralda tchau prima um beijo ela já passou por isso não não minha filha ela disse que ia vir ajudar a Glenda dormiu e aí sabe o que ela falou no outro dia? vocês não deixam dormir direito? não foi? ela poupou um bebê recém-nascido ele ficou ele ficou chorando a Tati a Tati a Tati a Tati ela é a melhor coisa que fugir e tá dormindo isso isso beijo pra você e é isso gente dois meses do Teteu qual será o tema? espero que você tenha curtido viver aqui o mesmo Teteu com nós deixa muito like se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo se perdeu passar maratona Camila Lourdes temos vídeos todos os dias sete horas sábado, domingo, meio-dia e assiste o vídeo lá da Glenda também vai sair no seu canal também né Glendinha? a visão da Glendinha do mês de estado dele e tá saindo vídeos também da rotina e tudo então assiste lá que tá muito legal um beijo tchau